Música A presidenta Dilma Rousseff entrega daqui a pouco aqui em Campina Grande na Paraíba 1.948 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida As casas ficam nos residenciais Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo no bairro Três Irmãs E tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, tudo em 37 metros quadrados Há também casas adaptadas para idosos e pessoas com deficiência Os imóveis são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600 por mês E as prestações variam de R$ 25 a R$ 80 Aqui o governo federal investiu mais de R$ 91 milhões E a estimativa é de que quase 8 mil pessoas sejam atendidas De Campina Grande, Luana Karen